Em reação a esta notícia, a empresa Cabo Verde Interilhas disse não ter condições para alocar outro navio para a linha Praia-Maio-Praia. O administrador da CV Interilhas disse ainda que a empresa não consegue atender ao apelo do presidente da Câmara Municipal do Maio sem afetar as operações para as outras ilhas. A empresa CV Interilhas disse não ter condições para alocar outro navio para a linha Praia-Maio-Praia em resposta ao apelo do Edil do Maio, que solicitou a substituição temporária do navio Criola por um outro com melhor capacidade de atracagem. O administrador da CV Interilhas, Fernando Oliveira, afirmou que o navio Dona Tututa cumpre escrupulosamente um modelo operacional que faz a ligação entre as outras ilhas e cumpre também as necessidades das outras ilhas. Avançou destacando que os meios da CV Interilhas são escassos e comprometidos com um modelo operacional que não podem desfraudar as expectativas das outras ilhas. Quanto ao abastecimento da ilha, o administrador disse existirem em Cabo Verde outras empresas que têm meios navais que podem ser utilizados através de fretamento, quer pelo governo, quer pela Câmara Municipal do Maio, e que podem operar na rampa de petão mediante condições de segurança. Fernando Braz Oliveira revelou que há um esforço contínuo da empresa nas viagens Praia-Maio e avançou ter garantias da Enapor de que a rampa metálica do Porto Inglês estará operacional a partir da próxima semana, permitindo o desembarque do navio Criola nesta rampa. A rampa metálica do Porto Inglês está assessoriada desde o mês de maio e desde então os transportes marítimos da Ilha do Maio estão comprometidos com o navio Criola a ter dificuldades constantes de atracagem, tendo inclusive regressado para a cidade da praia com os passageiros a bordo algumas vezes. A população local enfrenta também ruptura constante de bens de primeira necessidade, tendo em conta as dificuldades para o transporte de cargas que deixou de ser feito no navio Criola devido ao assoreamento da rampa metálica. Nesta quinta-feira, o Edil do Maio Miguel Rosa reagiu pela primeira vez ao assoreamento da rampa, solicitando a substituição temporária do navio Criola por um outro com melhores condições de atracagem.